Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje vamos falar sobre geometria molecular. Geometria molecular, o nome já diz. A gente vai ver a geometria das moléculas quando eles fazem ligações químicas. Um detalhe importante, está vendo essa palavrinha aqui, molecular? Molecular, substâncias moleculares, são substâncias que fazem ligações o quê? Covalentes. Então, essas geometrias que a gente vai ver aqui é só para compostos que fazem ligação covalente. Então, só covalente. A gente não vai falar sobre substâncias iônicas aqui, não. Muito bem. Se você não lembra que a substância é covalente, aí temos um problema. Volta lá atrás no capítulo anterior. Muito bem. A gente vai listar as geometrias de cada caso em relação ao número de átomos que tem na molécula. Então, a gente vai começar do mais normalzinho, o primeirão, que é quando a gente tiver dois átomos. Depois, a gente vai de três átomos e aí em diante. Aí eu decorei a minha mesmo. Mas olha só, quero que vocês entendam. Para isso, tem que saber ligação química. Primeiramente, dois átomos. A geometria sempre vai ser linear. Então, sempre vai ser linear. Vamos dar exemplos simples disso aqui. Primeiro exemplo, HCl. Lembra que o HCl, você tem o hidrogênio, você tem o cloro. Aí o cloro tem sete, porque ele é da família 7A. Aí, como eles têm um, eles têm sete, aqui tem um. O hidrogênio fica satisfeito com dois. O cloro fica satisfeito com oito. Aí eles compartilham um elétron cada um. E cada um fica com oito. Essa ligação química é linear. Ou seja, forma que ângulo aqui? 180 graus. Ok? Bem simples, né? Um outro caso simples pode ser o H2. Também é o H2. H2 é o quê? Um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Cada um tem um. Também faz uma ligaçãozinha e cada um fica com dois, né? Muito bem. Qual é a diferença desse caso para esse? Os dois são linear. Só que tem um detalhe aqui. Essa molécula aqui, ela é polar. Por quê? O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Eles são diferentes. Se for diferente, tem diferença de eletronegatividade. Então, alguém vai estar puxando esses dois elétrons aqui para alguém, para um deles. Nesse caso, como ele é o mais eletronegativo, esses dois elétrons aqui estão vindo mais para cá. Então, esse cara fica com uma carga negativa e aqui com uma carga positiva. Ou seja, tem formação de polos. Então, aqui é polar. Tá bom? Nesse caso aqui, o hidrogênio é diferente desse hidrogênio? Não. Então, não tem diferença de eletronegatividade. Então, aqui é polar. Ok? Muito simples, né? Então, se eu perguntar geometria e você ver... Opa, tem dois átomos. Consegue enxergar que tem dois átomos? HCl. Um átomo de hidrogênio e um de cloro. Dois átomos. H2. Então, dois hidrogênios. Dois átomos. Viu o número de átomos? Se tem dois, vá lá. Sem medo de ser feliz, marca lá. Linear. Ok? Agora, quando eu tiver três átomos, o bicho começa a ficar mais difícil. Por quê? Porque não vai ser uma geometria só. Vai depender de uma situação que a gente vai falar aqui agora. Primeiramente, vamos falar aqui. Três átomos. Ele pode ser linear. Também pode ser linear. Ou angular. Tá bom? Então, sempre vai ser isso. Linear ou angular. Tá? Como você vai descobrir se vai ser linear ou angular? Aí, eu vou colocar aqui o bizu. Que é o quê? Átomo central. Com par de elétrons sobrando. Esse é o bizuzinho. Que é o quê? Vai ter três átomos. Geralmente, vai ter um átomo central. Esse átomo central, que vai estar no meio e vai estar ligando os outros dois, ele não pode ter par de elétron. Se ele não tiver par de elétron sobrando, ele é linear. Se ele tiver par de elétron sobrando, ele é angular. Tá? Vamos dar um exemplo disso aqui agora. Primeiramente, vamos pegar um linear aqui. Vamos pegar o exemplo que eu vou colocar aqui no mapa mental, que é o CO2. Tá bom? CO2. Vou pegar aqui o exemplo. CO2. CO2 é um carbono ligado a dois oxigênios. Tudo bem? Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que o carbono tem... 4 elétrons vinho. O oxigênio tem 6 elétrons. Cada oxigênio, né? Tem 6 elétrons. O que vai acontecer? Eles vão começar a fazer ligação covalente, né? Então, ó, se ligou aqui, se ligou aqui, aí agora esse oxigênio está com 8, esse carbono está com 6, se ligou aqui, se ligou aqui. Esse carbono agora tem 4 elétrons, compartilhou mais 4, ficou com 8. E esses oxigênios também ficaram com 8. Tudo bem? Sobrou par de elétron? Então, ele é o quê? Linear. Tá bom? Vai ficar bonitinho. Vai ficar uma coisa assim, é... Deixa eu apagar aqui. Dois átomos que vocês já copiaram, né? Muito bem. Aqui, ó. O CO2, então vai ficar uma coisa assim. C, traço O, traço O. E não tem par de elétron sobrando. Então, isso aqui forma um ângulo de 180 graus aqui, bonitinho. Tá bom? É como se fosse uma coisa assim, ó. Tem uma reta aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. 180 graus. Tá bom? Então, é linear. Precisa decorar os ângulos? Eu não vou cobrar ângulo, tá, gente? É só pra gente chegar. Muito bem. Então, aí teve um caso de linear. Sempre quando for linear, geralmente, geralmente, é uma substância apolar, tá? É uma molécula apolar. Geralmente, tem uma exceçãozinha, que depois a gente fala sobre isso. Muito bem. Vamos pra dar um caso de angular, um exemplo de angular. Vamos pegar o exemplo da água. A água é um oxigênio ligado a dois hidrogênios, né? H2O. Tá vendo que tem três átomos? HH aqui. Oxigênio, 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 oxigênio. Seis elétrons aqui, né? Muito bem. O que vai acontecer? Fez um compartilhamento. Fez um outro compartilhamento. Mas o que aconteceu? Sobrou dois parezinhos de elétron. A gente também chama isso de nuvens eletrônicas, tá? Par de elétron também chama nuvem eletrônica. O que vai acontecer? Eu sou o oxigênio. Eu tô ligado a dois hidrogênios aqui. Tô ligado a dois hidrogênios. Só que tem dois pares de elétron sobrando, que vai fazer o quê? Como se fosse um peso extra. Aí não vai ser mais linear. Ele vai ficar o quê? Angular. Vai ficar uma coisa... Quando eles forem se organizar, vai ficar uma coisa assim, ó. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E aí você vai ter uma nuvem eletrônica aqui dos oxigênios. Ou seja, os pares de elétron fazem com que a ligação aqui não fique linear. Fique angular. Vai ficar um ângulozinho aqui. Entendeu? Um ângulozinho aqui. Opa, tá melhor isso aqui. Tá bom? De novo, não vou ficar cobrando ângulo, tá? Então a gente só tem que saber isso. Que é angular. Sobrou par de elétron no átomo central, angular, e geralmente são moléculas polares. Tá bom? Então tem esse lance do polar e apolar, tá? Muito bem. Vamos para os próximos aqui, né? Agora com quatro átomos. E vai ter, de novo, o lance do par de elétron sobrando para você diferenciar qual vai ser a geometria, tá? Trigonal plana. São geralmente moléculas apolares. Piramidal são geralmente polares. Quando for piramidal é porque o átomo central tem um par de elétrons sobrando. Vamos mostrar aqui, dar dois exemplos aqui. Né? Deixa eu ver os exemplos que eu usei aqui. Tá, eu usei o SO3 e o NH3. Tá bom. Vamos usar esses aqui. SO3. Vamos lá. SO3 é o enxofre ligado a três oxigênios aqui, não é? O enxofre tem seis elétrons e o oxigênio também. Todo mundo é da família 6A, não é? Seis elétrons, seis elétrons. Seis elétrons. Muito bem. Vamos lá. Seis elétrons. O que vai acontecer aqui? O enxofre tem seis. Né? Como o oxigênio também tem seis, pra esse canal completo eles vão fazer duas ligaçõezinhas pra ficar oito. Ó, vou compartilhar aqui. Compartilhar aqui já. Já tem oito, já tem oito. Aí tá. Mas, João, tem dois oxigênios aqui. O que faz com eles? Lembra disso? Que se o átomo central estiver satisfeito, e aí já tá, mas tem par de elétrons sobrando, o oxigênio pode ser que tenha mais oxigênio pra pegar esses pares elétrons e fazer aquela ligação covalente coordenada, ou ligação covalente dativa. Vídeos anteriores. Tá lá isso. Então, o que faz? O oxigênio, ele vai pegar esse par de elétrons pra ele aqui, ó. Pum. Esse oxigênio vai pegar esse par de elétrons pra ele aqui. Entendeu? E aí ficou uma coisa assim, enxofre fazendo uma dativa aqui, uma dativa aqui, e uma dupla aqui, né? E se você enxergar, dá pra ver se você enxerga o enxofre aqui, não tem par de elétrons sobrando mais, né? Não tem. Antes tinha. Sem oxigênio aqui, tinha. Agora não tem. Se não tem par de elétrons sobrando, é uma molécula apolar e ela vai ser trigonal plana. Então, no caso aqui do trigonal plana, é esse A3 aqui, nesse caso aqui, tá bom? Vai ser trigonal plana, tá? Então, já dei o primeiro exemplo. Vamos dar o segundo exemplo aqui da amônia. Amônia NH3. Você tem um nitrogênio ligado a três hidrogênios. O nitrogênio, olha, na tabela tem cinco elétrons. E o hidrogênio, a gente já sabe, já tá careca de saber que é um. O que vai acontecer? Ligação simples aqui, ligação simples aqui, ligação simples aqui. Todo mundo ficou satisfeito. O que aconteceu? Sobrou o quê? Esse par de elétron aqui, não sobrou? Se sobrou par de elétron, piramidal. Então, o exemplo dele, NH3, piramidal. Então, é decorebinha, tem que saber isso, tá? É como se fosse assim, vai formar uma pirâmide aqui. Esse par de elétron aqui vai fazer uma coisa assim, ó. Vai empurrar os hidrogênios mais pra cá. E aqui dá pra enxergar uma pirâmide aqui, ó. Tá? Vê se você consegue enxergar. Meu desenho é péssimo, tá bom? Vamos pra próxima aqui. Cinco átomos de seis átomos. Vamos lá, cinco átomos. Cinco átomos sempre vai ser tetraédrica, tá? Sempre. Ah, mas e o negócio do par de elétron sobrando? Não vai ter isso. Nunca vai sobrar par de elétron quando for tetraédrica, tá? Não vai ter isso. Então, não vai ter esse negócio de par de elétron sobrando ou não quando tiver cinco átomos. Vamos dar um exemplo simples. Tetracloreto de carbono, CCL4. Você tem um carboninho, ou quatro eletronzinhos. Ligado a cloros, que tem sete, né? Cloros tem sete aqui. O que vai ter? Como cada cloro tem sete, eles vão fazer uma ligaçãozinha assim, né? Pode ficar assim. Carbono, cloro. Cloro, cloro, cloro. Então, vai ser tetraédrico. Porque tem cinco átomos, tá? Ah, mas pode ser que também seja uma coisa assim, ó. CH3CL. Se você ver, CH3CL também tem cinco átomos. Então, carbono, três hidrogênios e um cloro. Então, ao invés de você ter quatro cloros aqui, você vai ter três hidrogênios aqui e um cloro. Vai continuar sendo tetraédrico. Tá? Então, não vai importar polaridade aí. Tá? Viu cinco átomos na molécula? Cara, sem medo de ser feliz. Tetraédrico na geometria, tá? Agora, seis átomos tem uma diferença do par de elétrons. Só um detalhe onde eu falo seis átomos. Geralmente, eu vou cobrar até os cinco átomos. Até os cinco átomos você tem que saber. Seis átomos é mais para concurso, tá? Para concurso é bom saber o dos seis átomos. Que é o quê? Bipirâmide trigonal ou pirâmide de base quadrada. Tá? Lembra que quando era quatro átomos, trigonal plana era quando não tinha par de elétrons sobrando. Então, pensa nisso. Bipirâmide trigonal. Trigonal é que não tem par de elétrons sobrando. Então, é o caso do PCL5, que é um fósforo que tem cinco elétrons. E ele está ligado a cinco cloros. E aí, cada cloro vai fazer uma ligaçãozinha assim. Isso aqui é para ser um cloro. Você vê que no fósforo aqui não sobrou par de elétrons no fósforo, né? Então, é bipirâmide trigonal. O caso da pirâmide de base quadrada é quando tiver o quê? É quando tiver par de elétrons sobrando. No caso aqui do pentafluoreto de bromo. Que é um bromo com cinco flúores aqui, né? Vamos pegar aqui. O bromo tem sete elétrons, lembra? E o flúor tem sete também. Então, a gente só vai precisar de um. Uma ligação, né? Eu vou botar aqui sete elétrons porque dá muita coisa. Tem um aqui. Vai fazer um aqui. Vai fazer um aqui. Vai fazer um aqui. Vai fazer um aqui. O que vai acontecer? Sobrou um par de elétrons aqui. Como sobrou, é pirâmide de base quadrada. Tá bom? Tá na pochila, então eu tenho que falar. Mas não é muito cobrado. E o último caso é quando eu tiver sete átomos. E os sete átomos sempre vai ser octaédrico. Na geometria. Então, contou sete átomos na molécula octaédrico. Só isso. Exercícios aqui. Tente fazer os exercícios. Qualquer dúvida, no inbox lá no Classroom. Tá bom? Um abraço. Fui. Isso aí. Tentando do o no campo. Limite. Tentando do o estião. Das opaço. Tentando do o o que é isso. folgers kole é o no brasil. Tentando do o celular. Tentando do o Styles. Tempo. Tentando do oroz. Tentando do o Elijah fora. Tentando do o quê? Tentando do.